Tá ligado que é nóis, né? Muito avançado, porra, muito na frente da concorrência Todo dia elas são uma braba, todo dia um couro diferente pra elas mexerem a porra da bucinha Aí, sem clichê, sem gordinha Nós é a fera do bailão É a nova geração J.C. do Salgueiro tá que nem o Will Smith Dando tapa na cara de comédia safado Entendeu? Aquele pique, tropa, aquele pique, acabamos de começar aqui, ó Esse aí é o Will da Glória, final É pouco papo, muita sacanagem Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky MD me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Pô de volta, véi Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Medina Maia ta lá Tá esquecendo des escola, ela fica Ela tá em sentar, quer ir携ri Da ficar em sentar, quer ir携har E ela pra em cima da... Ela tá em sentar, velha E ela pra em cima da Feelsky MD� Meanja com espécie Não aquecimento de leve, velho Se solta, bebê Vê Vá, Vá, J.C. Manda pra elas Vamos começar, sacanagem Puta, JC no comando, vem que vem, ó Olha só, olha só Pega a visão, bebê Ai, caralho É partida e agora essa putaria No comando de tudo é ele Hitmaker do sangueiro DJJC, salgada Bota a buceta pro JC porque ele vai ter aquela bolada Bota a buceta na reta do Escria porque não vai ter aquela bolada Sequência de toma, sequência de vá Vamos começar, véi Sequência de toma É putaria, sacanagem Talvez jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vem jogando a bucetinha Vai pro tchotinha no pau durão Vem bucetão no pau durão Vem bucetão no pau durão Mas é melhor ficar preparado Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, cala a boca Oi, cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá uma buceta Alô, GB22 Ouve aí, ó Maneiro Tá aí, viado Olha quem tá passando, olha quem tá passando A tropa do salgueiro na tua xéria caçarrando Olha quem tá passando, olha quem tá passando A tropa do salgueiro na tua xereca sarrando A tropa do salgueiro é tipo talibã Come tua buceta olhando pro maracanã A tropa do salgueiro é tipo talibã Come, come tua buceta olhando pro maracanã Vamos começar, vamos começar, vamos começar a botar coro, vem, vem Que ele pique, que ele pique, que ele pique, vai Os cria não dança, balança, não dá do lança, vai Aquelas ondinhas que me deixam igual criança Vem, vem, vem com a tropa do urso, porra Olha só, essa é a tropa do urso, bora Os cria não dança, balança, onda do lança Os cria não dança, balança, onda do lança Os cria não dança, balança, onda do lança Aquelas ondinhas que me deixam igual criança De lança da Barbie joga o vinula dica Quando toca a borde rebola a mascarita Fazendo dinheiro ela é feia, calculista Lá vem ela, lá vem ela, só pra te sasquia Olha quem tá vindo aí, bonde das cabelinho de trança Olha quem tá vindo aí, bonde das cabelinho de trança No ouro, boca ela brossa No ouro, boca ela brossa Vem, bom! Hoje pra cima ela avança Só mina experiente que senta na pica e nunca se cansa O J, C quer saber se tu fode que nem tu dança O J, C quer saber Fogo no balão, alanzinha No ouro, boca ela brossa Vamos, bora! Hoje pra cima ela avança Só mina experiente que senta na pica e nunca se cansa De quarto tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quarto tu toma Chama De frente tu toma Chama De ladinho tu toma Oi, então chama aquela Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Esse é o Grapador Muito cura Veste, rebola novinha Veste seu robô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar Se solta, amiga, vai! É, pode gastar rodado boudou Já que você brotou Morubu, morubu Tu vai sentar Joga, joga, tcheraquinha, puxa Eu sei que você, sei que você, sei que você Não você vai se vir Empurra Empurra Quanto mais eu vou gemendo Mãe novinha tu perde mais Ficou de fato e toma Louca de moleque lança Tua mulher top Tua mulher gostosa Tua mulher top Cabaré, cabaré do J Cabaré, cabaré do J Cabaré, cabaré do J Não tem como correr Nem pra onde se esconder Nem pra onde se esconder Pode ir com o J, tá com o W, com o Matu Sai do Duranua, vai pro Manguim Corolla, Manguim Corolla, Manguim Corolla, vai com a tropa do Mar Novo As praxe de Tico do Manguim As praxe de Tico do Manguim Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chapa Só que na coxinha, ela valeu e tu goza Esculpa, amiguinha que tocou, enganinha Ela tá pedindo um bom desvídeo, também tem molinha Saram na maiota do QQTH E o maridão quisendo te arrasar Joga, 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 joga MGH, pra botar no ar nova Tem que se envolver, pode ver que tem Mas já vem cien Voice X J não vai mais se chamar VN da glória Voice X J vai se chamar o bravo O bravo do Youtube A quadrilha do Pega Noca, a quadrilha do 2B Esses caras tá na mídia, pega a visão, papo só O ladrão do jipe preto Quadrilha do Pega Noca, a quadrilha do Pega Noca A quadrilha do 2B, o 2C do Pega Noca Salomão do Pega Noca Ele é ladrão de carga, ele é piloto de fogo TH tu Pega Noca, BPD tu Pega Noca Ele é ladrão de carga, ele é piloto de fogo 3 em 20 tu pega noca, baleado tu pega noca Ele é ladrão de carga, ele é piloto de fogo Panobil tu pega noca, o ar tu pega noca O gordinho tu pega noca, ele é ladrão de carga Ele é ladrão de carga, ele é piloto de fogo Ele é ladrão de gaga, ele é piloto de fuga Tá chegando o mec Fica tranquila, bebê, confia 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 Tá chegando o mec Ela vem sentando, mandando o rebe Ela vem sentando, mandando o rebe Ela desce, ela desce Passa lou na loja onde você prefere O menino que você prefere Tempica de pato, quer ficatilado Pegando a visão do morro que tá mec Passa lou na loja onde você prefere O menino que você prefere Tempica de pato, quer ficatilado Vítima, pusquira, vítive Tá chegando o mec Na trita do muro, ela desce, se diverte, na trita do muro Ela vem sentando, mandando o revê Ela vem sentando, mandando o revê Na trita do muro, ela desce, ela desce 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 As quatro portas tá fechadas Esse é teu sonho de princesa Pidro, flumear, tá bombando Sequência, paladrão, véi Aproveita esse é o momento, você tá com os criminosos Tu vai fuder no Urupu Dentro do jipe do novo Fode com o pretinho Vai viar Fode com o pretinho do balão Dentro do jipe do novo Vai fuder com o jacê Dentro do jipe do novo Fode com o pretinho do balão Dentro do jipe do novo Vai fuder com o jacê Dentro do jipe do novo Vai fuder com o jacê Vai dentro do jipe do novo Tá que é bandido 5,7 Tá que é bandido 5,7 Na piroca ela desce Fode com o pretinho do balão Dentro outro GP do novo Vai foder com o jac... Dentro outro GP do novo Tá caixota no ladrão Tá caixota no ladrão Tá caixota no ladrão Tudo que as piranha gostam Tem black lança Tem bolinha pra tu ficar Na banda do gold Tu se envolve com o 5,7 Só na 9, 5, 3, 3 Ladrão de caga Os que mete ficha E tem a vida pra... Jacare 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 Vale do Jacare Jacare Vale do Jacare É coisa pra escrever, vem? Ritmin Bigzinha Ritmin Olha só O que vem? Ritmin Vai tomar uma Novinha Vica de 4 Fica 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 de 4 Ai que esse capica lá dentro Relógica que a pica lá dentro Ai que esse capica lá dentro Tá pensando que eu vou parar 5 minutinhos matando a saudade do jaca Ai caraca Fudeu pô Ai caraca Tumblr Ignor savory Fell Tão fode com os capota blaze Fonde dos capota blaze Rodito Cardelo Ela chega no jaca, parar no azul, de marcar pros capos Ela quer sentar, quer fudir, vou arrastar ela pra base Vou tacar nessa piranha lá na hidromassagem Fica à vontade, tá? Vem tuta no jaca, tá? Vai puta, vai puta, vai gostosa, o papai vai gostar Vai puta, vai gostosa, e eu não vai gostar Vai puta, vai gostosa, e eu não vai gostar Vai puta, vai gostosa, e eu não vai gostar Vaihiniclino! P, vamos que vamo! Com que vamo, porra! Aqui no jagarão babaca, vem tú, vem tá assim Vai, vai grudinha, tamo, vai, vai grudinha Eu quero poder, poder Eu quero poder, poder Soca na minha piceta, vai Foca na minha piceta, vai Fode, fode O Gibi, que o Teo vai comer talSI tinha O nuevinho, o digrator Vai comer talSI tinha Vai comer talSI tinha Vai comer talSI tinha Vem fuder, vem piranha Sem perder o ping, porra Vem fuder, vem piranha Gopa da barracinha E quatro menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou! A brisa superpamente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menado Uh, uh, balançou! A brisa superpamente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menado Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menado Trapa-dum-dum Trapa-dum-dum-dum Trapa-dum-dum Trapa-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Zafa no manga, sacó no mangaztorre é ccaster, mas eu gostoso, Zafa no mangaztorre érn O bagulha fica ligando Dentro a tentro a pícaro-micaro-micaro-micaro-micaro Dentro a tentro a pícaro-micaro-micaro-micaro-micaro Faz ele tem putaria lá na base do mando Faz ele tem putaria lá na base Indo a ner pícaro-micaro-micaro-micaro-micaro-micaro Tatet, pra si conta na pícaro-micaro-micaro faz umaII Eu vou dar pro Mano Manga que ele é fachado com a manga Eu vou dar pro Mano Manga que ele é fachado com a manga O Manga quis atacar, o Manga quis atacar Mano Manga, jamais, jamais, jamais Vem foder, vem foder, vem foder, vem foder, vem foder Vem Mano Manga, fode seu gostoso Eu vou lançar um bigodinho, fica bonitinho, já era Para os cordão no pescoço, eu tô excitando ela Desce red no copão, elas vão até o chão Passa com a Xota, bibi, na groca e rajadão Passa com a Xota, bibi, na groca e rajadão Passa com a Xota, bibi, joga pra trás, joga pra frente Desce, desce, popozão, pro Jota ser safadão Desce, desce, popozão, pro Jota ser safadão Passa com a Xota, bibi, na groca e rajadão Passa com a Xota, bibi, na groca e rajadão Passa com a Xota, bibi, na groca e rajadão Passa com a Xota, libi, na groca e rajadão Desce, desce, popozão, roque transition Ela não pode ver uma glock Ela não pode ver os amigos ela não pode ver uma Glock Ela não pode ver os amigos Ela quer sarrar, ela quer fuder Ela quer sarrar, ela quer sarrar, ela quer sarrrar Que tenta no Irã Kota foito Pois a tropa ta baixada já rebendo e tapa es fotada Pois a troca da baixada se arrebenta e topa as bodas Senta pra senta pra troca Muito coro bebê A troca do Irã que lançou uma nova moda Pois a troca da baixada se arrebenta e topas bodas Pois a troca da baixada se arrebenta e topas bodas Vem, vem, vem 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 Chocando igual terremoto, faz a tua jota tremendo Chocando igual, reboto, faz a tua jota tremendo Ela fica de quarta pra chopa, doina Ela fica de quarta pra chopa, doina Quarta pra chopa, doina Ô minha tropia, pô Trinta e três que te pega bolado novinha Quando tu vai ver o Mac Mac te pica o corinthia Te arrasta pra dentro do coro, olha o mano J7 leva tos amiga Vem, vem que tu tá com os cria É putaria a noite toda Passa sarrando no JR Vem, encostando na groque de roupa Vem, vem que tu tá com os cria É putaria a noite toda Passa sarrando no perturbado Vem, 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 vem Vem encostando na groque de roupa Vem, 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 vem Aonde tem muita pepete e muita bunda o tempo inteiro Mas tu tá no salqueiro Ah, tu tá no salqueiro Passa sarrando no professor Vem encostando na groque de roupa Passa sarrando no mano Passa sarrando no mano Passa sarrando no mano O Messi vem O cara não quer que ela gosta Hoje você vai fuder com bandido Hoje tu dá pra marginal Hoje você vai fuder com bandido Hoje tu dá pra marginal Trapa do QG que te deixa forte Vem piranha, tu foda, foda Trapa do QG que te deixa forte Trapa do QG Trapa do QG E mulher, troca do QG Minha família nunca posso esquecer, porra Ô Mac Mac, viada Assim é que eu gosto Trapa do QG E dou papo na calica E ela pegou a visão Trapa do nego Que norte da condição Com a marquinha do momento Tá no pique do verão Hoje é certo que as equipe No salgueiro é o caldeiro Tá gostosinho ta diga Tá gostosinho ta diga Tá gostosinho ta diga Tô vendo as calica fazendo a dança No pique do aéreo Tá gostosinho ta diga Tá gostosinho ta diga No Corinthians a Nanabucita No Mec a Nanabucita Protuballis a Nanabucita No Junta C SC Saranabucita Junta CQ Saranabucita Descontroladoon lui que ficar Pud��� Mata Sahanaabucita Trapa do nego na harra Tá gostosinho Tá gostosinho, tá gostosinho, tá que garoto, tá gostosinho, tá que garoto, tá gostosinho, tá que garoto. Ô macarro, ô magrinho. Tropa do cordão. Eu faço. Tropa do cordão. Vamos nessa. Tropa do cordão. Tropa do cordão. Se a garota sobe o voo pra sentar, ela tem os caratos, pode proporcionar. Chama aquela velha. Se ela vier um fuzil, ela pincha. Se ela vier um fuzil, ela pincha. Ai, caralho. Se ela vier com a cara, ela pincha. Se ela vier com ela, ela pincha. Se ela vier com a cara, ela pincha. Que que é de coca? Tá uma piranha. Então tá uma piranha. Tá uma piranha. Tá uma piranha. 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 Se eu tenho essa de palma xereca, eu tava na borda socada. Calma que é poder com o sem amor, vem pra cá sem sentar. Olha, 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 olha quem tá vindo ali. Tropa da fazenda. Tropa da fazenda. Tropa da fazenda. Tropa da fazenda. Vem pra fazenda. Vem pra colinha do prof. Vem do complex. Vem. 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 E o porquê que ninguém te forçou Tu tá na teta de abate Tá tropa do professor Agora aguenta Tropa do professor te fudendo com violência Agora aguenta Tropa do professor te fudendo com violência Tropa do Hot Wheels Tropa do Hot Wheels Hot Wheels que te chamou Não faz graça e vem sem medo Pois tu vai pro setor Sabe que isso não é segredo Pois tu vai pro setor Sabe que isso não é segredo Pois tu fode no pelo Poco papo, muita sacanagem Muito couro, muita putaria, vem que vem, pô Puxão de cabelo, vem, pô Tu tá sendo comando Pois tu fode no pelo Taca na cara, puxão de cabelo Pois nem vou tirar meu fuzil Pra poder fuder com o tio Pois é, os pés de mundo justo, pô Pés de mundo justo Vão bora, pés de mundo justo, pô Pés de mundo justo, pés de mundo justo É, meu amor, velho Entra na sala do justo Vazinho, vazinho, vazinho Nem vou tirar meu fuzil Pra poder fuder com o tio Nem vou tirar meu fuzil Família de costas, eu tamo junto O feto já tá ligado Tu só gosta com o bandido O bolt já tá ligado Tu só gosta com o bandido O mal já tá ligado Tu só gosta com o bandido Eu tô Tô de colete Tô de pistola A tropa do justo Que tá de melhor Tá topo e bolado Fuzil na bandoleira Tô de pistola 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 Piquicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ela é sanhada, penso que se for do mundo Agora eu lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Se o Whisky Renner se pôs e ficavam E ela vem toda de graça Se pode ir Eu já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda E essa fumaça sobe no tanto solar Chegou cedo o show de ontem pra gente gastar Lá na Vitória, sempre tu não vende Essa beat rende, quando assunto é sexo Me corta a casa, se eu fiz com a gente Resolução de Drake, muita coisa é sexo E aí, tá 2D que tá no mic, neguinho Aham, ok, então vem Hoje é lá que eu conheci a tropa do mantém Só que a gudebrada parou de comprar na Shein É cartão clonado, carro sem placa, paco de cem É os pretinho rico de camisa da Balmain Água de bandido, copo gelado fazendo a mente Only fós bombando, confiança é pra quem tem Domingo de role na rola, andando de lanche a preta e quem? Princesa Felina, malvada, só quer os de raça que estão do pente Onde nós chega, para tudo, chama meu voo Enlouquecendo vagabundo, só os raú Fininho de ouro no pescoço, atrativo puro A maquinha de fita que estigue, deixa eles de pau duas Hoje eu tenho o que eu mereço, mas isso de um quilo no meu peito É sair pra jantar, vou ter que pagar porque eu mereço o respeito Nós tá rica, mas não é de berço, lembro quando eu vivia no beco Agora eu vou gastar e vou marolar, pra mim isso é só o começo Hoje nós faz Ele cria muito coro, muita putaria o tempo inteiro Loupa, bub, eu faço a minha tropa da torre do Imalaya Vem pro Ima Vem pro Ima Vem pro Ima Vem pro Ima Aqui no Ima o moleque é bandido Na tropa do Zorro o moleque é brabo na troca de tiro Vai tomate, só que enfia tudo na mechota Fala que te ama pra poder fuder contigo Dois papo de Augustinho, tu tá na base do argentino Dois papo de Augustinho, tu tá na base do disco Vai tomate, só que enfia tudo na mechota Vai argentino, só que enfia tudo na mechota Cachorro que te amassa na treta do Imalaya Cachorro que te amassa na treta do Imalaya Loupa no Flamengo Loupa no Flamengo Loupa no Flamengo É no Ouro que rola prostituição Vem conhecer, bebê Ouro que rola prostituição Orozate A balita dor Pra tropa doz A balita dor Pra tropa doz Chama ela, porra Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Pra tropa doce Hoje que eu vou tacar que eu vou empurrar nessa nefeta Hoje que eu vou tacar que eu vou empurrar nessa nefeta Hoje o vizinho reclama de barulho lá na treta Hoje o vizinho reclama de barulho lá na treta O mano Flamengo, moleque faixa preta O mano Mico é um moleque faixa preta Te fode com força e arrebenta tua buceta Te fode gostoso e arrebenta tua buceta O mano Índio é um moleque faixa preta O L.C. é um moleque faixa preta O mano Bode é um moleque faixa preta Te fode com força e arrebenta tua buceta O Riquinho é um moleque faixa preta O Pedro Urso é um moleque faixa preta Então vem foder, vem foder com os meninos do Flamengo Te fode com força e arrebenta tua buceta É a viga de quatro, pica de quatro, pica de quatro Por trafica, pica de quatro, pica de quatro Fica de quatro, pica de quatro, pica de quatro no talento Fica de quatro no talento Para a prova do Flamengo Fica de quatro, pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Parou na penha pra dar a buceta Só se esqueci o pormenor do convite Já for aprovado Você sabe que se ela ia na escoba Mas parou na silva Pelo menino do urso faminto Olha, olha, tô para a diversa Filha da puta, vem dar a buceta O professor veio da aula Na penha, primeira matéria Te leva a patenta Olha, olha, tô para a diversa Filha da puta, vem dar a buceta O professor da aula Na penha, primeira matéria Te leva a patenta Olha, olha, tô para a diversa Filha da puta, vem dar a buceta O professor da aula Na penha, primeira matéria Te leva a patenta Ela fica de quatro, pica de quatro Essa é quem se voa Pando Messi, tampa do galo Vambora Meu mano, meu mano, o beat te mete gostoso Mano, o zé que te mete gostoso O cebolinha comeu, mano, o sábio Meu mano, o biel que te fode gostoso O paixão que te fode gostoso O zé, ele te fode gostoso O chocolate, meu mano, o dezim Que na de ouro te fode gostoso O ptk te mete gostoso Mano, o jota te mete gostoso Meu mano, o lb Meu mano, o de ouro te pega no fim Me te soca gostoso Que ele pique, bebê Ai, caralho Que bagulho doido Ela fica de quatro no tatão Ela fica de quatro no ar de ouro Bebê Ai, caralho Que bagulho doido Ela fica de quatro no tatão Ela fica de quatro no ar de ouro Então fica de quatro Fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Vai, porra Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fato Se organizar, todo mundo trepa Tem pra tu e pra tua colega Se organizar, todo mundo trepa Tem pra tu e pra tua colega A tropa do urso da cara da merda É o comentário de toda a favela Duas equipes pra tu jogar best Ela não pode ver nós de peça Fica de, 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 fica Ela ficou apaixonada, escreveu HK do lado da xereca Ela ficou apaixonada, escreveu mando nave do lado da tia O lança do boldo faz subir fumaça Vou serrar na peça igual aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Tô jogando a cara Tô nos cara de talha Jogou tua tropa dos 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 cara de talha Tente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no berço Eu só quero ele porque criminoso Cê sabe que o puta que pariu Mano, jogou tua tropa dos cara de talha Jogou tua tropa dos cara de talha Jogou tua tropa dos cara de tala Essa vai para tudo, porra Lomoresta Louis basil Aqui Então chama ela pra barão Pega, faz do DJB Mano, tirista é muito malvado Te pega na masa e tácar com tesão Vem paparão, vem paparão Na onda da bala desce com a buceta Tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem mulher, vem papar Não vai fuder na mata, hoje não vai ter colchão JTJPA pra fazer pro sexo pão Tira e saque e te catuca Na onda do balão Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu bota Chama tu vem Quando eu chamar tu bota Só troca e aplica Na buceta é a quadrilha do tiriço Te come na pele que te deixa de barriga Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu bota Quando eu chamar tu vem Muita baguma pra aspirar Tropa to sem a bota Tropa to sem a bota Seja bem vinda tu ta no baile da argélia Brota chama suas colegas que com nós não tem carro É putaria piquezinho do cento e trinta Ela jogando pra cima da tropa do CEM Ai, joga xerequinha pra tropa to sem a bota Ai, vinda de 4, vinda de 4, vinda de 4 Ai, ai, ela jogando pra cima da tropa do CEM Iphone 13 pro max, jipe do ano Que é a tropa da torre porque os menor ta portando Toma pix cachorra e vem sentando Puma no zorro faixa preta do comando O argentino faixa preta do comando Toma no ninho faixa preta do comando Comando de raça faixa preta do comando Muito clima, muito cora, vem que vem E vem sentando E vem sentando Toma pix cachorra A tropa do zonro falou Hoje tu é toda Hoje tu é toda minha Vai tomar, vai tomar, vai tomar na xerequinha Vai tomar, vai tomar na xerequinha Vem no pique aqui do sapo Você vai tomar, tomando É porradinha na xerec Os criatos tá hitmando Vem no pique aqui do sapo Vai tomar, tomando Vai tomar, tomando Esse é o manu PT que tá te patrocinando Esse é o MET-FILLE que tá te patrocinando Esse é o Belo-G que tá te patrocinando Esse é o Juaze que tá te patrocinando Vai tomar, tomando Vai tomar, tomando Esse é o WN, que tá te patrocinando Esse é o Manu da Pita, que tá te patrocinando Hoje ela tá meque, essa puta que é hoje Ela subiu o PPG, atrás de putaria Vai piranha, se for ver, sarra no menos correr Passa a buceta na Glock, passa a buceta na Glock Vai piranha, se for ver, sarra no menos correr Passa a buceta na Glock, passa a buceta na Glock Não patrocina a putaria, só deixa forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Atenção piranha do PPG Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau Vem mulher, atenção piranha vem jogando no pau Eu vou ficar até de manhã pra machuque essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar novinha Tô pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Tô pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Eu vou ficar até de manhã Foda, 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 foda